As pessoas não podem esperar um, dois, três, quatro, cinco dias, ou duas, três, quatro semanas, ou um, dois, três meses, por água. A água tem que ser agora e já. E nós estamos vivenciando agora um momento muito crítico, em que pela falta de chuva, ou pela escassez de chuva nos últimos anos, essa é a pior seca dos últimos 50 anos, todos têm dito. Então agora nós estamos vendo as grandes barragens, os grandes açudes com seu reservatório de água reduzido, e em alguns casos até secou totalmente, é o caso de Jaicóis, é o caso de Parnaguá. E nesse sentido, mais uma vez, tem que se recorrer à operação carro-pipa, porque a água era captada nesses locais. Não tem água. E o que fazer? A população não pode ficar sem água. Então essa é a sugestão que nós estamos dando. Tiramos ontem uma comissão aqui na Assembleia. Ontem me comuniquei com o secretário de governo para ver a possibilidade de sentarmos hoje com o governador para tratarmos dessa situação. De forma que é uma situação realmente delicada, vexatória, mas tem que ser resolvido. E a única forma que tem para resolver é dessa maneira.